E aí cubistas, beleza? Hoje eu vou falar sobre um tema que é muito recorrente aí, em especial no alto nível do cubo mágico Mas que com certeza é muito relevante pra qualquer pessoa que se dedica, que treina essa modalidade Que é a inspeção É um problema que muita gente tem, inclusive muita gente de nível avançado É um problema meu também muitas vezes, de não conseguir evoluir na sua inspeção E é importante você trabalhar isso, porque é algo que pode ajudar você a ter um grande boost, digamos assim, no início da sua sub Então se inscreve no canal, deixa o like, engana o surdo do Discord Se você quiser comprar um cubo é comendo fortemente a um cubo, link na descrição, você pode usar meu cupom E se quiser apoiar o canal diretamente, temos a opção do Seja Membro Então vamos falar um pouquinho agora sobre o tema da inspeção Então primeiramente vamos explicar qual é o conceito de inspeção pra quem não conhece isso Bom, a gente tem o cubo mágico, claro né, que é o nosso esporte Existem campeonatos oficiais que justamente fazem com que esse brinquedo aparentemente inocente Vire um esporte, certo? Pelo menos nos nossos corações ele é, não é um esporte olímpico, né, nada do tipo Mas a gente treina ele como se fosse um esporte, buscando obter bons resultados e tudo mais Como em qualquer outro esporte existem regras E uma dessas regras é de que antes de começar a fazer uma solve Você tem 15 segundos pra olhar o seu cubo mágico e planejar as suas primeiras etapas, os primeiros movimentos Que você vai fazer nessa solve E a partir daí você começa a quilometrar o tempo E você vê quanto você faz, resolve aí com o método que você sabe E vai ter um tempo ali que você fez nessa solve Só que antes disso você vai ter 15 segundos pra olhar o seu cubo sem girar Isso é algo que passa despercebido por muita gente 15 segundos é muito tempo e dá pra você prever muita coisa nesse tempo E note bem na palavra prever Sim, nesse momento a gente vai prever o futuro A gente vai ver o que a gente vai fazer nessas primeiras movimentos, né E a partir daí a gente vai começar a ter um boost de tempo Porque a gente não vai precisar, começa o cronômetro, olha aqui o que você vai fazer E aí você começa a executar Você já vai fazer isso no período da inspeção Pra situação ficar um pouco mais fácil O juiz, né, em campeonato se avisa quando estiver em 8 e quando estiver em 12 segundos Pra você poder se orientar Mas passar de 15 segundos tem penalidade O que é bem raro de acontecer na verdade Justamente por causa dos avisos dos juízes Então 15 segundos é o tempo que você tem pra olhar o seu cubo Então isso vai variar muito de método pra método Depende bastante do que você faz Só que como minha especialidade, né O método que eu utilizo é o Cefop E 90% dos cubistas utilizam o Cefop Eu vou da minha teira aqui mais ao Cefop Justamente porque é um método que eu conheço mais, né Então beleza, o cubo chegou embaralhado aí na sua mesa E você tem aí várias e várias opções do que fazer E você precisa encontrar a melhor delas A inspeção, ela trabalha uma área da sua solve aí Que é uma área meio que imaginativa Você não pode movimentar as peças nesse momento Então você vai precisar começar a se acostumar com os padrões Ao longo das suas solves E a partir daí você vai começar a conseguir fazer melhores previsões E conseguir ver melhor o que vai acontecer A primeira coisa que é importante a gente dizer Sobre ter uma boa inspeção É que o que você vai fazer Precisa necessariamente ser o mais eficiente possível Pra que você consiga prever melhores opções E encontrar a melhor opção possível A inspeção se trata disso Encontrar a melhor opção possível Por melhor opção possível Eu quero dizer a opção mais rápida, certo Não necessariamente vai ser a opção com menos movimentos Mas às vezes uma solução de 8 movimentos Pode ser mais rápida que uma solução de 6 movimentos Você precisa também analisar isso Então pra que isso seja uma realidade É importante que você seja o mais eficiente possível E isso vem com a prática De você ver tutorial, de ver example solve De fazer solve sem cronometrar o seu tempo Pra procurar as melhores soluções possíveis Muita gente utiliza o método de camadas Que é resolver a cruz em volta do centro amarelo E passar pro centro branco Isso prejudica bastante na hora de inspeção Na verdade eu diria até que Fica meio, quase que enfadonho Você fazer uma inspeção Treinar a inspeção, ter uma inspeção eficiente aqui Porque isso vai te ajudar muito pouco Você tem que sempre trabalhar os fundamentos primeiro E depois começar a evoluir a técnica De como você vai fazer isso Porque não faz muito sentido você prever algo Que você não faz direito, digamos assim Então uma dica, como eu disse aqui no geral É que tenha uma cruz eficiente Agora, a partir do momento em que você tem Uma boa capacidade de executar as coisas A previsão nos torna muito natural Mas vamos supor que você tenha essa dificuldade O que você precisa fazer aqui É literalmente imaginar o movimento das peças na sua cabeça Então vamos pegar esse caso aqui, por exemplo Eu tenho que fazer a cruz no branco aqui nesse caso Vamos ter especialmente a cruz Nesse momento, depois a gente fala sobre outras coisas Certo? As peças da cruz nesse caso são Essa, essa, essa e essa O que a gente vai fazer aqui nessa situação? Bom, o que eu consigo pensar É que essa peça branca e azul aqui Eu não consigo colocar ela de uma maneira muito simples Aqui com um movimento Ao redor do centro dela Mas eu consigo colocar ela Com um movimento aqui Na parte de baixo Da minha cruz aqui, certo? Vai faltando apenas um movimento Para ela ir para a posição correta Junto com isso É importante a gente sempre fazer Esse traçado mental na nossa cabeça Essa peça aqui Esse branco e laranja Viria aqui para baixo, certo? Então é importante a gente ter em mente Que caso eu resolva optar por essa solução Essa peça aqui Após o primeiro movimento Vai estar aqui Beleza? A partir daí eu posso começar a olhar As outras peças A peça que tem que ir Do lado oposto do branco e azul É o branco e verde Que é justamente essa peça daqui Então eu posso começar com L E fazendo um R2 Essa peça aqui vai ficar certa Em relação a essa peça daqui Detalhe A peça que está aqui Branco e vermelho Ao fazer esse R2 Ela vai ficar oposta a essa daqui Ela também vai vir para essa posição E como o branco e vermelho Ele vem à esquerda do branco e verde Na peça da cruz Com apenas um movimento Eu vou conseguir colocar ele na posição certa Porque ele vai estar aqui Fazendo um F Ele vem para cá E com isso eu resolvo essas três peças aqui Futuramente, claro Da maneira correta E com isso vai sobrar essa peça aqui Como ela está aqui Ao fazer esse F Ele vai vir para cá E eu posso fazer só um D' para cá Para alinhar as três peças da cruz O' para levar ela para a direita E R2 resolve a minha cruz Então percebe que é um trabalho imaginativo Eu tenho que olhar para cada uma das peças E ver como cada movimento altera ela E o que isso faria Então nesse caso aqui L para baixar o branco e azul R2 baixa o branco e verde O vermelho fica aqui O laranja fica aqui F para colocar ele na posição certa D' O' R2 E com isso temos uma cruz aí De um, dois, três, quatro, cinco, seis movimentos Que é uma cruz relativamente eficiente Para dizer a verdade E acredito que nesse caso Não tem nenhuma opção melhor Meu foco aqui não é os exemplos E mais o conceito por trás disso Então o que eu quero fazer de você perceber É que é puramente um trabalho imaginativo E sim você vai precisar treinar isso Muitas pessoas né Quando começam aí a melhorar E começam a trabalhar isso Acabam prevendo apenas Uma ou duas peças da cruz Começam a executar E depois procuram as outras Isso é muito ruim Porque se você faz isso Vamos supor que eu preveja Apenas essa e essa peça aqui Ao executar elas Eu vou ter um gap aqui Uma pausa Que eu vou precisar ficar olhando Para as peças ao redor do cubo Para decidir o que eu vou fazer Isso é terrível Quanto mais peças eu conseguir prever a solução Logo na inspeção Menos tempo você vai parar depois E quanto menos tempo você para Mais rápido é a sua solve Por consequência Isso aí é uma questão Um tanto quanto óbvia E aí Isso é bastante chato de treinar mesmo Confesso que não é a coisa Que eu mais gosto de treinar Só que é algo muito importante Especialmente conforme você vai melhorando Então você precisa trabalhar Sempre estar prevendo O máximo possível da sua solve E a partir daí Com toda certeza Você vai melhorar bastante Os seus tempos Mesmo não sendo algo Que você provavelmente Acho tão divertido de fazer Quando fazer apenas solves Da maneira que você está acostumado Então eu falo um pouquinho Sobre o processo de decisão Agora que é uma coisa Que a gente precisa trabalhar também Decision making Como é chamado É algo que você faz Ao longo de toda a sua solve Mas em especial Na inspeção É bastante importante Que você trabalhe isso Então aqui ó Eu tenho uma cruz Que falta três momentos Para acabar D linha E aí levantar essa camada E essa não necessariamente Nessa ordem Dizem algumas outras possibilidades Que podem ser rápidas também Mas essas duas São as mais óbvias Como que eu decido Qual que é A melhor opção Nesse caso Se eu fizer D linha R e F2 Olha a posição Que minha mão acaba Certo Isso não é algo Muito bom Agora se eu faço D linha F2 e R A minha mão acaba Praticamente no home grip O que permite Que eu já continue Direto em algum outro par Ou que eu tenha Uma visão um pouco melhor Do corpo Na posição melhor E mais Mais Fácil de enxergar Na minha mão Por assim dizer Então muitas vezes Você vai precisar Fazer escolhas sutis Que vão resultar Em tempos mais rápidos E é importante Que você faça isso No seu tempo de inspeção Porque o tempo É justamente pra isso Pra que você analise E veja os melhores cenários Possíveis Da melhor maneira possível Então quando você faz isso Você tá salvando o tempo No fim das contas também Apesar de parecer Algo bastante tolo Sobre prever o primeiro par Isso é algo que eu demorei Muito tempo a conseguir Fazer com bastante precisão E ainda hoje É algo que me dá trabalho Certo Eu não tenho os melhores Cruz mais um Cross plus one Que é chamado Eu não tenho as melhores Previsões de par aqui Eu consigo fazer Em todos os embaralamentos Mas eu não faço Da melhor maneira possível E o processo É exatamente o mesmo Da cruz Você vai precisar Imaginar as coisas E imaginar Dá um certo trabalho No começo Mas você precisa Acostumar a sua visão A isso Então eu vou pegar Um exemplo aqui Aqui as peças da cruz São essa Essa e essa E essa daqui Que já tá na posição Correta E um detalhe importante É que no primeiro par Especificamente Você tem ali Quatro opções De par Sempre né Você sempre vai ter Mais de uma opção Então você pode Sempre escolher pela melhor E isso é algo Que você precisa trabalhar Também com toda certeza Certo Então aqui Não é a melhor Das opções Eu suponho Deixa eu pensar Você precisa Sempre encontrar Uma solução Viável Eu sou assim De filosofia No caso Do 3x3 Que é melhor Encontrar um par Do que não encontrar nada Então as vezes Eu acabo optando Por um par Que eu sei que não é Tão bom Só porque eu sei Que eu consigo Prever ele Então eu vou trazer Um pouquinho na amarela Porque é mais fácil De explicar Beleza Então vamos lá As peças da cruz amarela Aqui são essa 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 E essa daqui E o meu primeiro par Vai acabar sendo Esse canto Com esse meio aqui Eu posso Nesse caso aqui Solver a cruz Com D R' Certo Que vai colocar Essa peça aqui Certa em relação A essas duas E depois D L F' L' D É uma cruz De 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 movimentos Que é uma cruz relativamente alta Só que vai me gerar Um bom primeiro par Por que? Porque eu consigo Acompanhar Aonde essas peças vão ir E ver Que vai ficar Na posição razoável E a partir daí Eu consigo Prever o primeiro par Por que? D traz essa peça Para cá R' Traz ela para cá Depois Nenhum outro momento Altera Nem essa peça Nem essa peça E com isso Eu sei que elas vão ficar Nessa posição Aqui e aqui Então D R' D L F' D D Para finalizar E aí eu simplesmente Resolvo Esse par Aqui E aí você pode A partir disso Como se ela não pausa Ter a visão Para continuar O resto Da sua solve E isso dá um gap Importante também Para você evitar Pausas depois Porque você vai Pausar no primeiro par Você estaria pausando No segundo E se você está pausando No segundo Você tem mais tempo Para descobrir Qual é esse segundo par E aí você Consequentemente Salva tempo E na previsão De primeiro par Como eu disse O processo Ele é um pouco melhor Principalmente Porque você tem Quatro opções Então vai ficar mais fácil Para você escolher Qual é esse primeiro par E você tem mais coisa Para ver E aí você consegue Escolher opções melhores Na maior parte das vezes Nem sempre vai dar certo Mas você tem que Maximizar a sua chance De acerto Uma sugestão Que eu dou para treinar É que você treine Usando o tempo Que você quiser Para ir se posicionar Certo Você não necessariamente Vai encontrar As melhores cruzes Em 10 segundos Logo de cara Hoje em dia Eu apenas De embaralhar aqui Um cubo Eu encontro Uma cruz razoável Só de bater o olho Aqui no amarelo No amarelo No branco Dá para encontrar Cruzes fáceis A pena de bater o olho Mas a mesma coisa Não acontece com o primeiro par E você Precisa se acostumar Ao seu olhar E isso leva tempo Então você não precisa Começar já Instantaneamente Conhecendo cruzes Você precisa Começar Acostumar a sua visão Para isso E a partir daí Você vai melhorando A sua inspeção E baixando de 15 segundos Para isso E muitas vezes Você não vai conseguir Fazer isso em 15 segundos Como eu disse Você vai precisar de mais tempo E é importante Que você faça isso em casa No campeonato Você não vai ter 15 segundos Mas você não está Em um campeonato Na sua casa Então você tem mais tempo Para usar a casa Se queira Então se você Demora 3 minutos Para encontrar a cruz Use os 3 minutos Pelo menos nesse treino Que você estiver fazendo Porque aí você vai conseguir Encontrar a sua cruz E depois na sua Seguinte você encontra Em 2 minutos e 30 Na outra você encontra em 2 Em 1 minuto e meio No dia seguinte abaixo de 1 minuto E vai baixando assim por diante As coisas não acontecem De dia para a noite Não é instantâneo É um processo Então você precisa se dedicar A esse processo Para que você tenha Os melhores resultados possíveis E a mesma coisa Para primeiro par Para segundo par Para terceiro par Até vai caso Você queira prever F2-0 inteiro É possível Talvez Não sei Ninguém faz isso hoje em dia Mas quem sabe Não seja possível no futuro Mas o processo É exatamente o mesmo Qualquer dúvida que tenha A respeito desse tema Deixe aqui nos comentários Estarem mais do que à disposição Para responder Cada uma das dúvidas de vocês Então esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Deixe o like Se inscreva no canal O vídeo fica por aqui Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau